Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a lei 13.869 de 2013, que é a lei, nova lei de abuso de autoridade. Eu vou falar aqui sobre os principais pontos que eu acho relevante para você que é agente de trânsito, para você que é guarda municipal, para você que é policial, enfim, até mesmo para você vigilante. Pode ter um caso em que você também poderá responder por abuso de autoridade. Então vou dar uma explicação para vocês aqui, vou tentar ser o mais sintética possível para o vídeo não ficar longo, tá bom? Mas eu acho que é importante vocês ficarem atentos e saber aqui dessas informações. Antes de adentrar no assunto, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui, você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, de forma objetiva e principalmente com muita seriedade. Pois bem, essa nova lei, ela estabelece o que é abuso de autoridade. E lá ela tipifica novos 23 crimes de abuso de autoridade. E ali, no seu artigo 2º, ela estabelece quem poderá responder por abuso de autoridade. E são todas as pessoas que exercem cargo, exercem função pública, mesmo que transitoriamente, independente do tipo de nomeação, que seja por nomeação, designação, eleição, enfim. Qualquer pessoa que tenha um cargo público, que tenha determinado poder público, poderá incorrer em algum crime de abuso de poder. Ou seja, os agentes públicos. Aí você me pergunta, André, e um particular pode responder por abuso de autoridade? Um vigilante, por exemplo? Pode. Pode por quê? Porque se a conduta criminosa for elementar do crime, em todos os novos 23 crimes, a conduta de abuso é elementar do crime. Se a pessoa cometeu o crime juntamente com o servidor público, ciente dessa condição do servidor público, o particular também pode responder por abuso de autoridade. Por quê? Porque essa circunstância se comunica para aquela pessoa que participa do crime, conhecedor da condição de servidor público, de agente público, daquele que está ali junto praticando o crime de abuso de autoridade. Mas é importante dizer que pelos tipos de crimes descritos nessa lei, na lei que estabelece 23 novos tipos de crimes de abuso de autoridade, basicamente quem poderá incorrer nesses crimes, até porque é ele que tem a competência de exercer aquelas atividades, de praticar aquela conduta, basicamente ela vai abranger, vai alcançar policiais, guardas municipais quando atuem no poder de polícia, membros do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores da República, membros do Ministério Público Federal, juízes, magistrados, desembargadores, ministros inclusive, porque lá fala de órgãos colegiados do judiciário também. Então pelos tipos penais descritos na lei, as condutas na sua grande parte ou na sua totalidade, digamos assim, podem ser praticadas por esses agentes públicos, porque é eles que têm a competência de realizar aquela conduta ou não. Lógico que no caso com o abuso de poder. E vamos lá, vamos ver alguma dessas condutas. O que seria então considerado crime de abuso de autoridade? Condução coercitiva de testemunhas sem intimação, invadir imóvel sem determinação judicial ou autorização do ocupante, grampear ou promover escuta sem autorização da justiça, continuar interrogando o suspeito que tenha decidido se calar. Prender sem motivo previsto em lei, manter homens e mulheres presos na mesma cela, manter adolescente na mesma cela que adultos. Esses são alguns exemplos. Vamos a outros exemplos que estão previstos nessa lei para a gente entender direitinho. Vamos lá. Vamos ver algumas penalidades que essa lei estabelece para aquele agente público que cometeu um ato com abuso de autoridade. Vamos lá. Então quem cometeu crime de abuso de autoridade tem como penalidades possíveis a prestação de serviço à comunidade, a suspensão ou perda de cargo ou mandato, pagamento de indenização ou multa, e detenção de até 4 anos. Agora a gente não pode deixar de falar do artigo que vai ser o mais importante dentro dessa lei. É o artigo 1º. Porque desse artigo sairá, vocês podem ter certeza, que mais de 90% das teses de defesa dos casos de abuso de autoridade. Por quê? Porque esse artigo, o artigo 1º dessa lei, estabelece que para que seja considerado crime, a conduta do agente público, crime de abuso de autoridade, é necessário a presença de dolo específico. O que é isso? É necessária a comprovação de uma intenção específica, de uma vontade específica. E esse artigo fala quais são esse tipo de dolo, essas vontades específicas que tem que ser comprovado junto com a conduta criminosa para que seja considerado crime de abuso de autoridade. São as seguintes condutas. Ele agir com o dolo específico de prejudicar alguém. Ele tem que agir com a intenção de prejudicar alguém. E isso tem que ficar comprovado. Com a intenção de beneficiar a si mesmo, ele tem que ter esse dolo, essa vontade de beneficiar a ele mesmo. Isso tem que ser comprovado. Porque se não for, ele pode até responder por um crime, mas não por abuso de autoridade. Por quê? Porque o artigo primeiro, assim, com seguina, que tem que haver essa comprovação dessa vontade específica. Terceiro, ele tem que agir com o fim de beneficiar a terceiro. Ele quer fazer aquilo, ele fez aquilo para beneficiar um terceiro. Isso tem que ser comprovado para que ele possa responder por crime de abuso de autoridade. Ou ele age por mero capricho. É o que a lei diz. Ou ele age por mero capricho. Só que isso tem que ser comprovado. Não adianta ele praticar a conduta criminosa se não for comprovado esse dolo específico de que ele está agindo por capricho. Porque se não, não é crime de abuso de autoridade. Outra opção colocada por satisfação pessoal. Ele faz aquilo por satisfação pessoal. Por exemplo, a pessoa inimiga dele tem alguma rixa e ele pratica conduta abusiva, descrita, dentre aquelas descritas nessa lei, por satisfação pessoal. Agir por satisfação pessoal na conduta abusiva é necessária a comprovação para que seja tipificado como crime de abuso de autoridade. Então, ele tem que agir com a intenção, com o dolo específico de prejudicar alguém, de beneficiar a si mesmo, ou de beneficiar a terceiro, ou por capricho, ou para satisfação pessoal. Isso tem que ser comprovado, esse dolo específico. Se não, reitero, ele não vai responder por que crime de abuso de autoridade. Ou seja, na minha concepção, na prática, a concretude dos tipos penais descritos nessa lei vai ser de pouca concretude. Por quê? Vai ser difícil comprovar o dolo específico. Vai ser difícil? Vai. E quem é que vai julgar isso? Quem vai investigar vão ser objetos, muitas vezes, desses crimes, que são os delegados. Quem vai oferecer a denúncia pode ser objeto desses mesmos crimes, promotores de justiça. E quem vai julgar também pode ser objeto desses crimes, que são os ministros dos tribunais, os desembargadores e os juízes. Então, eu acho de pouca concretude. O outro aspecto tem que ser dito aqui, os tipos penais, a descrição do crime nessa lei, em muitos casos, eles são abertos. Ou seja, cabe em interpretação. E isso também vai trazer dificuldades para todo o processamento e julgamento desses casos de abuso de autoridade que estão previstos ali nessa lei. Ou seja, falta taxatividade para o tipo penal. O que é isso? Falta certeza da conduta para tipificação dela como crime. E isso traz insegurança jurídica, isso traz dificuldade para quem investiga, dificuldade para quem denuncia, que é o Ministério Público, e dificuldade para quem julga, que é o juiz. São tipos penais abertos. Cabe em interpretação, é de pouca taxatividade. E com isso, com certeza, alguns deles vão cair junto ao Supremo Tribunal Federal diante dessa amplitude na possibilidade de interpretação do que seja aquela conduta ali descrita na lei. Então, todo esse alarde que está sendo colocado aí pela mídia e tal, isso é bobagem. Isso é bobagem. Tecnicamente, muitas situações ali não terão efetividade. E outros casos têm sentido de ser. São casos flagrantes de abuso de autoridade. Então, esse é um pequeno resumo, pessoal, sobre essa nova lei, a Lei 13.869, de 2019, a lei que estabelece novas condutas como crimes de abuso de poder. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço para você curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.